E agora a senhora, já imaginou que seria possível ser mãe depois dos 60 anos? Nos últimos dois meses a medicina brasileira registrou dois casos de mulheres que se tornaram mães durante a menopausa. Ela dorme tranquila, sem imaginar que para nascer os pais desafiaram os limites da medicina. Casados há 12 anos, eles recorreram a inseminação artificial. Como Silvio tem 63 e Márcia 61 anos, a gestação foi de alto risco. Os maiores problemas de uma gravidez tardia são para a mãe, que pode ter diabetes e hipertensão. Já o bebê pode nascer prematuro e ter retardo de crescimento no útero. Muitas pessoas de espanto de perceber toda a gravidez sem problema nenhum. Márcia está na menopausa e recebeu o óvulo de uma doadora jovem. O óvulo é de uma paciente de menos de 35 anos, que a taxa de gravidez é muito melhor do que aos 40, 45 anos. Ultrapassada a barreira física, fica a questão ética. Será que só a idade é o suficiente para a gente decidir qual paciente pode realizar o tratamento ou não? Acredito que não. Deve ser a idade e um protocolo de avaliação, um protocolo de condutas. Nesse caso, a ciência foi mais rápida do que as leis. No Brasil, não existe uma legislação que determine até que idade a mulher pode engravidar. Mas o exemplo do casal de Campinas pode servir para futuros estudos. Esse caso rompe uma barreira, né? Eu acho que vai deixar questionamentos aí para todo mundo, a comunidade médica principalmente, porque deu certo, do começo ao fim. O tratamento de Márcia foi melhor do que os médicos esperavam. Durou menos de um ano. Já no de Antônia Letícia, que também tem 61 anos, foram quatro tentativas em duas décadas. Ela teve gêmeos. Os bebês devem ter alta em 40 dias. Ser mãe é um sonho que não tem idade. Desde meninas, nós brincamos de ter filho, nos preparando para a nossa maior missão. Mas a maternidade tardia vem citando muitos debates. Quem é contra, argumenta. Mães de 50, 60 anos não têm a mesma saúde, a mesma disposição que as de 20, 30 anos. Em compensação, a partir dos 50, por exemplo, a mulher não precisa mais se dividir entre a maternidade e o trabalho. Mas e o risco dos filhos ficarem órfãos mais cedo? É maior. E depois, quem iria ampará-los? Já os defensores respondem. Aos 20, 30 anos, o filho já estaria criado pronto para enfrentar o mundo sozinho. Talvez. O certo é que nenhuma instituição pode dizer a uma mulher qual é a hora certa de ser mãe. Isso é decisão do coração. E como sabemos, diferente do resto do corpo, o coração de uma mãe nunca envelhece. Bonito.